E aí galera, trazendo aqui pra vocês o novo jogo do Contra Operation Galuga Esse jogo parece que tá muito legal, tem a demo dele aqui, ele vai ser lançado dia 12 de março Mas já podemos conferir como é que tá, vou jogar aqui no normal, coloquei o modo arcade Tem o modo história, mas eu vou ir nesse aqui E aqui os personagens, legal, eu vou ir com o Bill E vamos lá né, o jogo é um clássico né Eu jogava o Contra no PoliStation Quando eu tinha meu PoliStation eu jogava o Contra e é difícil né, o jogo é difícil Vamos ver como é que tá aqui né, nessa demo do novo jogo Olha que bela Gugaluga Olha o gráfico do jogo, tá bonito Não, tá muito bonito, muito, olha só os detalhes A música também tá boa Olha, que incrível Vamos lá Aí, vamos pegar os tiros aqui Amy Ah, é tipo a metralhadora já é um pouco melhor Aí, já levei um tiro Tem a diferença ali que tem, tipo, são 3 vidas, mas tem 3 chances ali né De sobreviver no clássico, pra que eu me lembre, é um tiro você morre já Né, já perde uma das vidas Ah lá, não, 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 eu deixei um passar, um dos tiros Mas tudo bem, vamos indo Esse aqui tem um save automático também Hoje em dia ele já faz um pouquinho mais fácil né O clássico mesmo é bem difícil Olha o de fogo aqui ó Aí, esse ali já foi Ah, o Amy Dá pra trocar lá em cima não O fogo aqui é legal Gostei É, o de fogo tá bem bom aqui Bem bom né C Olha É, quase um fogo de artifício aqui né Ah, não dá pra ir Olha o helicóptero Nossa, tá vindo aqui hein Tá chegando perto Ixi Boa, negócio realista Gostei hein Você é um cara lá O cara vem com as bombinhas Ah, não Perdi uma vida Você abaixa Você abaixa Oh, esse tiro é legal Nossa Não Aí, perdi uma das minhas vidas Agora só tem duas F Fogo Fogo bom Olha isso Na hora O negócio ali Olha o cara Se pendurando ali Você olha Ai, não Me acertou Esse cara fica meio escondido né Esse cara é bom É muita coisa na tela né Três tiro Ah, dá Dá pra trocar aqui Nossa, três tiro é bom também Acho que eu vou trocar Calma Isso É que eu tô tentando escapar dos tiros E ao mesmo tempo Pegando o negócio É, três tiro é bom também Gostei Isso aí Tá indo É, só que eu tô Quase perdendo uma vida já H Míssel teleguiado Nossa Esse é o melhor tiro de todos Nossa Esse aqui é muito bom Tá bom Vou tentar não perder esse aqui né Nossa Eu não quero nem pegar aquele ali Tá muito bom o tiro Eu vou ir com calma Melhor coisa é ir com calma Paciência Matando o bicho Matando o bicho de cada vez Espera esse passar Aí Baixar Pronto Aqui já era Tá indo Tem mais um H Ah não Ah não Eu vou pegar mais um aqui Trocar pelo corpo Não dá pra ficar com um de cada Olha O míssil ficou mais forte Ou é outro Que é o mesmo Só que ficou azul Deve ter ficado mais forte Porque eu peguei mais um H Talvez Talvez Bom Isso aí Tá indo Vamos escalando aqui Escalando Se pendurando Não vai me cair lá Você abaixa Opa Ganhei uma vida Ganhei uma vida Ganhei E quase perdi ela Né Ih Não Tá muito bom Não quero Ah Eu não quero Ele tem um Um dash Que eu vou Fazer essa esquiva Pra não pegar Opa Chapão Ixi É o chapão Beleza Vamos lá Cuidado Que ele tá me atirando Ah Dá pra subir aqui Ó C O tiro deve ser bom também Mas eu Eu prefiro esse Que eu tô aqui Nossa Disse o YouTube Nossa O bichão é grande Hein Bichão enorme Com certeza É o vermelho Aqui né Mas se eu não matar Os azul ali Eita Pega o M O M não é lá Aquelas coisas Mas Opa Se abaixa Ih Mas é me acervo Todo mesmo jeito Aí Aqui foi Aí Não Não me acerta Vai lá Vai lá Que você consegue Não Não me acerta Agora Botei o fogo Aqui Que isso Elevador Me leva Me leva Junto Desce Ah Dá Olha Dá pra escalar ali Tá Eita Peraí Ah tá Pulou Calma aí Que massa Esse chef Não 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 Aí Tudo bem O louco Caiu uma pedra ali Diana Jones Agora Tem que ser rápido Aqui então É rápido Pra morrer Só se for Cara Mas aí É complicado Como é que eu vou vir aqui Sobreviver Vamos me atirar Aqui É escala Aqui Escala Aqui Respeito O rapaz Aí Que Cara Escala Ai Caramba Quase aqui Como eu queria Meu tirinho O H Que é o Teleguiado Ah Eu vou assim mesmo Uma hora vai Isso E essas bolas aí Peraí Vai ter que Na hora certa Isso Pra cá Ah tá Escala aqui Não tinha visto Ixi Ó O cara já tá esperto Pra me atirar Ai Não 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 me atira Ai Não Isso Não Esse tiro aqui Eu não tinha pegado ainda Ele Eu vou ficar tirando mesmo E aqui Como é que eu E aí Como é que faz Não quer abrir isso Ah Entendi Eu vou ter que voltar ali Isso aqui É o cara Ai Escala Ele escala Jana Escala Não me mata Cara Não me mata Me matou Não tem mais uma vida Não Não Fui na hora errada Calma Vai embora Vai indo Vai indo Esquece Leva choque Não Não vem Isso É o melhor tiro de todos Esse C Acho que eu vou trocar o C pelo F É Isso aí Não Não faz isso Eu tô indo Tão bem Tá tudo bem Ali Será que é aqui? Ah não Os caras estão tudo aqui Aí Aí ó Deu uma travadinha Nossa Que que é isso? Nossa Eu adoro Quando tem O jogo assim É uma fase Daí tem chefão Olha esse bicho Que bonito Bicho lindo Olha Eu não tinha esperado Eu não tenho vida Meu amigo Pra matar você Vai que mata Né Nossa Adorei Adorei Incrível Meu Deus Eu vou Vou ter que jogar Esse jogo completo Vou ter que jogar Cadê Uma que eu já tô adorando Né Fim de jogo Mas ele tem Acho que um Um save aí Automático Aí Salvou Ainda bem Ah Na hora que eu tava subindo Ainda bem Falou que eu vou lá Matar aquele bicho Meu gente Que incrível Cara O jogo tá muito legal Eu adoro O jogo assim Que você tem que Passar a fase E aí Aí tem um chefão No final E esse aí Tá Tá muito massa Cara Tá fogo Meu É ali Ele é bom Mas eu quero o H Eu vou pular Na hora certa Aí ele escala Vai escalandinho Não me atira Amigo Não me atira Cara Tá fácil Olha isso Olha Morrendo de Bombeira Não tá acertando Vai embora Ai Aí eu tô morrendo Boba aqui Né Uma bobeira Atrás da outra Olha lá Só tô com uma vida Mas eu vou continuar Ah não Esse aqui Eu tenho que ir embora Melhor coisa Fazer ir embora Levei um choque Ah Levei um choque E caí Né É a última vida Mas eu vou tentar Aí Eu tô com o tiro bom Esse tiro aqui Vai me ajudar Esse tiro Vai me levar Até o fim E nós vamos passar Daquele chefão É M Não Não quero M Não Vou ficar aqui No cantinho Já Só esperando Aqui o bicho Vim Tá Vamos lá Você consegue Só se concentra Escapa Tem uma esquiva Eu tenho que aprender A usar essa esquiva Aí Nos momentos certos Vamos lá Vamos lá Bicho Ele vai acertar Ao meio Não 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 vai Não É É o bracinho Dele Ele vai acertar Ali Eita Troquei de tiro Sem querer Mas tudo bem Tá Vem pra cá O negócio É movimento Se movimenta Esse eu não sei Ah tá Ah ele joga Garra ali Esse eu desconhecia Aí cortei o braço Fora Vai atacar fogo Agora Pior que ficar pegando fogo No chão Eu preciso Passar esse bicho Vamos lá Vamos passar isso aí Chegamos Com duas vidas Completas Com os tiros Óticos Agora Agora a gente consegue Isso Eu já vou ficar atirando aqui né Porque eu quero Acertar logo ele Vamos lá Não 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 Errou Não Sobe aquele M lá Porque eu não quero Que ele tire Aí Eu pego sem querer Os tiros errados Que eu não quero Aí um braço Já foi Acho que aquele braço Ali já tá indo Também Nossa Ele é minha serotua Ali Não dá pra tirar Nesse negócio Essa cauda Podia tirar Na cauda Ali né Não Fogo não Aí eu morri Calma Aí ali Eu F Isso Fogo Fogo nele Tá tacando fogo Taca fogo nele Também É muita coisa Eu morri Eu morri Nem vi Porque eu fiquei escondida Tem que sair Esse fogo daqui Ai Morri Eu matei ele Olha que massa Olha o sangue verde dele Estágio concluído Uhul Conseguimos Então é isso pessoal Eu morri ali Algumas vezes Provavelmente vou fazer um corte Aí no vídeo Porque senão vai ficar um vídeo grande Mas eu morri algumas vezes Porque realmente Estava difícil Mas Foi muito legal Obrigado aí por ter acompanhado Até agora Aí o vídeo E é isso Valeu Até mais Tchau